Você já ouviu falar em treinamento funcional? Não, pois você vai saber agora que a prática desse tipo de exercício pode deixar sua vida mais saudável. A ideia do treino funcional é simples, alongar, pular, correr. Tudo isso ajudou esta professora a deixar o sedentarismo. Encontrei a atividade física que eu gosto de fazer, que eu me identifiquei bastante. Melhorou 100% a minha qualidade de vida, meu preparo físico, a minha disposição, até mesmo no meu trabalho. Os exercícios trabalham a musculatura e o sistema nervoso. Os benefícios são muitos e pensando nisso, esse professor de educação física resolveu reunir no CSU do Parque 10 um grupo de amigos para praticar as atividades. Tornou-se uma mania mesmo, né? De todos os dias estarmos aqui praticando atividade física, entre amigos e cuidando do nosso corpo, do bem-estar, da saúde. E quem não perde uma aula é Reinaldo. Segundo ele, até o relacionamento com as pessoas melhorou. Melhorou em 100%. Fora o condicionamento físico, ter melhorado com a minha família, com meus filhos, com a esposa, o relacionamento tudo mudou, na verdade. Na verdade, ter uma vida mais saudável. Mas há quem prefira fazer um treino funcional mais específico e longe da areia. Na luta olímpica e no jiu-jitsu, a atividade ajuda a desenvolver algumas técnicas. Então, esse movimento que ele fez com a marreta, o que ele fez, a ponte, eles são usados durante a luta. Luiz tem só 17 anos e já sabe que isso vai facilitar a vida dele como lutador. Ajuda bastante em todas as lutas, tanto como no jiu-jitsu, no MMA. Muita gente está vindo do MMA que pratica há vários anos e está vindo também treinar bastante parte funcional para ajudar no momento da luta, porque eles perceberam que isso ajuda bastante. Se for praticar alguns desses exercícios, não esqueça de procurar primeiro um profissional da área de educação física, para não correr alguns riscos. A carne bovina está mais cara em todo o país, mas o preço da carne de porco baixou. É uma tentativa de estimular a venda depois que a Rússia barrou a entrada de carne suína brasileira. Dona Janete desistiu da compra. Ah, meu filho, eu acho cara. E a carne de boi está mesmo mais cara em alguns açougues. Os custos de importação subiram em quase 50%. Quem revende tem feito pesquisas antes de comprar dos fornecedores. Geralmente o preço varia, né, de um fornecedor para o outro, né. Aí às vezes um fornecedor falha com você, você tem que pedir de outro, aí o preço já quer dizer que já oscila, né. Aquele que você pegava mais barato, você já não vai poder mais fazer aquele precinho para o freguês, né. Na contramão da carne bovina está a suína, que ficou mais barata em todo o Brasil. Só que aqui em Manaus o consumidor prefere gastar um pouco mais para levar para casa uma alcatra, por exemplo. A alcatra, considerada carne nobre, não sai por menos de 17 reais. Nos grandes pastos do país o boi ficou mais valorizado e como boa parte da carne consumida no Amazonas vem de fora, o consumidor também sentiu aqui a diferença no preço. Não tem outro jeito. Não tem outro jeito, quer comer tem que meter a mão no bolso. O Tribunal Regional Eleitoral fez hoje fiscalizações em Manaus e apreendeu o material de campanha de alguns candidatos. A fiscalização começou na Zona Norte de Manaus. Na Avenida Noel Núteos, placas expostas de maneira irregular foram apreendidas. Em um bazar, fiscais recolheram um banner de um outro candidato em uma área comercial, o que é proibido pela lei. A ação teve apoio da polícia militar. Na Zona Leste de Manaus, mais de mil mototaxistas se reuniram para uma manifestação. Alguns deles estavam com adesivos e bandeiras de um candidato a prefeito. E isso também não é permitido. Não poderão integrar carreatas com o seu uniforme de mototaxista e nem carregar bandeiras de candidatos. A manifestação civil, eles podem fazer pacificamente, de forma tranquila, sem identificação de candidato nenhum. Segundo o organizador do protesto, alguns dos mototaxistas se infiltraram na manifestação com os materiais de campanha. Tem meia dúzia de pessoas que não estão fazendo parte com a gente na nossa equipe aqui dos mototaxistas. O que nós estamos querendo falar e queremos fazer? Nós queremos a legalização dos mototaxistas. Por isso nós nos reunimos aqui para fazer uma manifestação normal. Já este manifestante disse que não sabia da regra. A gente não sabe porque ele está meio desinformado, só trabalha todo dia, né? Mas graças a Deus o Terrete está aí para informar a gente e a partir de hoje a gente não vai mais estar fazendo esse delito aí. O material usado pelos mototaxistas foi recolhido pelos fiscais. Do protesto, a fiscalização seguiu para o comício de um candidato a prefeito, mas nenhuma irregularidade foi encontrada. Todo o material recolhido foi levado para a sede do TRE aqui em Manaus. As ações de combate à propaganda irregular vão continuar até o fim das eleições deste ano e devem ser intensificadas nos próximos dias. Daqui a pouco, o homem que era mantido refém de bandidos desde quinta-feira é encontrado com sinais de espancamento aqui na capital. E a prisão do acusado de participar de um esquema de venda de carros roubados em Manaus. Os veículos importados eram levados para o interior do estado. Os veículos importados eram levados para o interior do estado.